Bom dia, bom dia, bom dia! Tô sabendo que vocês foram conhecer o mar de Goiânia, né? Quem lembra aqui do primeiro dia que eu falei pra vocês que Goiânia não tem mar, mas tem? Bar! Vocês conheceram os melhores ontem, é? Por isso que vocês estão com essas carinhas assim, olhos inchados, um pouquinho de preguiça. Bom dia, bora abusar da cafeína, que hoje nós temos ainda muito conteúdo pra passar pra vocês. E como é o último dia, gente, é o quarto dia, já tá dando aquela saudade, aquela nostalgia. Eu vou pedir pra vocês fazerem igual o João fazia, eu vou falar assim, nossa, tá acabando. Aí vocês fazem o quê? Então tá, então vamos lá, coisa de ponto de novo, vamos aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos no quarto dia e último dia. Ah, que peninha! Gente, compensamos vocês pela falta do mar? Sim? Que bom, voltem sempre. E quem quiser conhecer as nossas belezas naturais, temos aí Ferinópolis, Cidade de Goiás, Temos Corumbá de Goiás, muitas cachoeiras, caudas novas. Quem gosta de água quente nesse calor, pode ir pro Hot Park, vai adorar. Mas vamos lá conversar, que a gente já tá atrasado e temos muito conteúdo. E eu já quero convidar aqui pra subir ao palco com a gente, ela que vocês já conhecem muito bem, Ana Sanches, do MP de São Paulo. Uma salva de palmas pra ela! Agora, o Bira, do MP do Rio Grande do Norte, porque o João Bira Jara veio ontem, hoje é o Bira, tá, gente? E agora, com mais força, que eu tô achando muito fraco essas palmas, Sandro Tonini, do MP do Espírito Santo, é o Bira e o Bira! Sandro, fala um oi pra gente aí! Bom dia, galera! Todo mundo animado aí? Depois de muita água, essa noite? Gente, quem não tá mente, tá? Não existe teleprompter na testa, então pode mentir. Todo mundo animado aí? Sim! Então, bora falar sobre, debater sobre o currículo mínimo e aperfeiçoamento da equipe técnica com essas três feras. Um bom debate pra vocês. Até já!